Fala, Nitezada! Tudo bem? Hoje é um vídeo comemorativo, essa é a minha homenagem ao grande rei Pelé. O Pelé fez parte da vida de todo mundo como o maior, o melhor, o jogador de futebol, o que o futebol é. Então eu não preciso explicar quem foi o Pelé, mas eu posso explicar quem foi o Pelé pra mim. E depois eu vou fazer a ligação com o videogame, porque essa é a minha vida e é por isso que vocês estão aqui. Bom, o Pelé aparece no meu escopo de vida através do meu pai, claro, meu pai que sempre foi muito fã de futebol, adorava futebol, adora futebol, ia em todos os jogos. Agora tá um pouco mais calmo, não tá indo mais nos jogos, mas ele ia muito e levava muito, eu e meu irmão, quando éramos pequenos, pros jogos, né? E o Pelé aparece nessas histórias, porque ele sempre contou histórias sobre Pelé, sobre o Santos, sobre os times da época, sobre as rivalidades da época. E o Pelé é muito maior do que até torcer pra um time de futebol, ele é muito maior que isso, porque ele trazia a alegria que todo mundo conhece e gosta do futebol até hoje. Lembro muito de várias passagens dele contando sobre o Pelé e aquilo ficar preso na minha cabeça. E aí, numa data nessa triste, né? Nesse mês triste, vamos falar assim, a gente tem que relembrar essas histórias e lembrar quem foi e que vai ser realmente o Pelé eterno, né? O Pelé, pro meu pai especificamente, significou ir a jogos de futebol, né? Porque ele era criança, que nem era o time que ele torcia. Era outro time, mas ele ia com o pai dele pra assistir o Pelé. Então, pra quem não entende a magnitude desse jogador, dessa pessoa, do que ele representou, aí ia dar um grande exemplo. Infelizmente, a gente tem que esperar a pessoa falecer pra lembrar de todas essas histórias. E não lembra quando ele está em vida. Mas se alguém tinha alguma dúvida do tamanho de quem era o Pelé, olha o que tá acontecendo, olha essa comoção mundial sobre o Pelé. Olha essa comoção da imprensa mundial sobre o Pelé. Então, não tem discussão quem foi o maior e quem foi o melhor jogador de todos os tempos. Foi e sempre será o Pelé. Porque eu duvido que algum jogador, mesmo que seja mais craque do que ele foi, consiga ter a mesma magnitude do que a imagem do Pelé tem hoje. Então, algumas imagens aqui, vou mostrar um pouquinho disso. Eu lembro muito de uma passagem, isso no começo dos anos 2000, de mostrar um DVD pro meu pai, que foi o DVD do Pelé Eterno. E a gente assistir junto, se abraçar e chorar junto. Porque aquilo foi como se ele tivesse um jeito de me mostrar o que ele viveu na época. Tem que lembrar que era uma época que a internet estava começando. O DVD era o que estava mais em alta em termos de mostrar a imagem sobre história, sobre o passado. Quando ele viu aquilo, quando ele viu aquele filme, eu lembro muito da emoção dele de conseguir transmitir o que ele sempre falou, mas agora com imagens. Por isso, o DVD do Pelé Eterno é tão importante, tão significativo na minha vida. Não só como pessoa, mas também como adorador de futebol que eu sou. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Ah, o que é que foi? Estou quieto. Tá, então falamos da história do Pelé e o que o Pelé significou. Mas e o Pelé nos videogames? Existiu? Existiu jogos do Pelé? Acho que todo mundo sabe que sim, né? Que vários jogos existiram. E eu vou começar um pouquinho fora de ordem, tá? O que você tá vendo aqui é o Pelé desde 2014 no FIFA, né? Fazendo parte do Ultimate Team, que é aquele modo do FIFA que você consegue comprar os cards dos jogadores e aí você põe no seu time pra jogar. E ele tá lá desde 2014, uma das cartas mais valiosas, com certeza, e também mais potentes do jogo. Eu nunca tive, nunca consegui comprá-la, mas já joguei muito contra Pelé, como eu joguei Ultimate Team quase que desde 2011, 2012 eu venho jogando Ultimate Team. Então é legal ver que ele tá lá e vai continuar eterno lá, porque eu duvido que a FIFA vai tirar essa carta. Apesar da EA aí tá mudando o contrato com a FIFA, vamos ver o ano que vem o que vai acontecer. Mas eu acredito que essas cartas principais aí devem ficar. Vamos ver como é que o contrato funciona. Outro jogo importante, importante, acho que é muito forte, mas é um jogo que marca aí, é no Mobile, tá? Então tem o jogo do Pelé no Mobile, você consegue baixar e jogar. Esse aqui é um pouquinho do jogo pra você ver o que que tem lá pra jogar. Nunca joguei, mas eu sei que ele faz parte aí da história dos jogos do Pelé. Agora vamos entrar nos jogos que eu conheço do Pelé, tá? O jogo que eu lembro muito da minha carreira gamer, vamos falar assim, é o Pelé do Atari 2600. Esse é clássico, esse eu lembro sempre de ter existido e pra mim era o único jogo do Pelé. Claro, fiz a pesquisa pra fazer esse vídeo, mas esse é o jogo que eu mais joguei. Foi super legal jogar um pouquinho dele de novo agora em 2022 na casa do Retro Gamer Brasil. Depois vocês assistem o vídeo lá na íntegra. Mas no final desse vídeo eu vou colocar um pouquinho de gameplay dos jogos que eu tenho aqui. Então esse eu lembro muito bem de ter jogado e de jogar até hoje, tanto que ele tá na minha coleção. Faz muito tempo que eu tenho esse jogo e eu adoro esse jogo. Na minha pesquisa descobri que o Pelé teve outros jogos feitos pela Accolade, que foi o Pelé 1 e o Pelé 2. São jogos de Sega Genesis. O nome do jogo é World Tournament Soccer, mas com o nome do Pelé. Então você tem dois jogos da Accolade que foram criados. Esses são talvez os mais conhecidos que o Pelé tenha feito parceria já numa geração de videogame, onde o futebol era um pouquinho mais divertido, vamos falar assim. Não tô falando mal do Atari, tá? Mas o futebol era mais legal, mais parecido com o que a gente conhece hoje. Claro que isso é nos primórdios. Mas esses dois jogos aqui são muito emblemáticos, muito importantes pra carreira do Pelé no videogame e vai ter gameplay daqui a pouco. E pra finalizar, outro jogo físico. Eu acredito que esses são os quatro jogos físicos que tem. Se tiver mais algum, você deixa o comentário aqui embaixo. Mas é esse que saiu de Wii e ele chama Academy of Champions Soccer. Então ele tem o Pelé como treinador e você tem a Mia Hamm também participando desse jogo. Eu nunca joguei, eu vou trazer a gameplay pra vocês aqui pela primeira vez jogando. Espero que vocês se divirtam assim como eu. Não sei o que esperar, eu só sei que ele é um técnico de futebol e ele vai ajudar você a melhorar os seus skills jogando futebol nessa academia que eles criaram virtualmente aqui. Então tem um jogo mais moderno e físico que é o de Wii e eu vou jogar pra vocês. Esses são os quatro jogos físicos que eu conheço do Pelé, se tiver mais algum, como eu falei, fala aqui embaixo. Mas eu acho que a gente podia fazer uma jogatinazinha e ver como é que é cada um deles, né? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia, eu acho uma boa ideia. Vamos fazer isso. Bom, vamos pra parte do gameplay do vídeo. Espero que vocês gostem aí e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar esse vídeo. que é uma homenagem do NT Games pro maior de todos, pro Pelé. A gente se fala daqui a pouquinho. Vamos lá, NT, é com você. Pelé Soccer, ou Championship Soccer, conhecido em compilações mais modernas, foi lançado em 1981. Eu tive a honra aí de jogar com o Luiz e o Rambo dos Jogos em Portland, na casa do Retro Gamer Brasil. Lá fizemos um campeonato e eu estava super confiante, como você pode ver. Cara, eu aprendi que na vida você tem que ter a estratégia flamenguista. Eu sou o melhor, eu vou ganhar e vocês vão disputar o segundo lugar. Se é verdade ou não, a gente vai ver depois. Mas a estratégia é essa, sempre achar que é o melhor e que vai ganhar. Nesse campeonato tivemos várias frases de efeito. O Rambo estava bem perdido, já que você controla três jogadores ao mesmo tempo. Eu controlo três, cara, a bola é quadrada? A bola é quadrada. É a bola do Kiko? Cinco! Hihi! Espera só até eu ganhar minha bola quadrada. É um jogo de futebol normal, onde você controla os jogadores pra fazer o gol. O problema é que é em bloco, que são três jogadores ao mesmo tempo. Existem 54 modos diferentes de jogar, tanto pra jogar de um jogador ou de dois jogadores. Mudando as regras no meio da competição. Detalhe para os fogos de artifício na hora do gol. Jogo lançado pela Atari, você ainda o encontra em Atari Flashbacks por aí. Confira o campeonato completo no canal do Retro Game Brasil, mas o NT foi campeão e deu aula. Parabéns! Obrigado, eu queria dar a moto pra minha avó e o rádio pra minha tia. Somos todos campeões na questão de diversão. Isso aí, isso foi sensacional. I quit soccer to play Atari. Pelé, o jogo que marca a parceria do rei com a Accolade. Esse é um jogo desenvolvido pela Radical Entertainment em 1993 e marca também a entrada do rei na quarta geração de videogames. Nas opções, você consegue escolher entre quantos jogadores jogarão, qual é o tempo da partida, se o jogo será de exibição ou de simulação e o som ligado ou desligado. Bom, voltamos à tela principal, aonde escolheremos jogar, então, com os times que marcaram a vida do rei. Eu tentei encontrar os times com o nome real, mas não achei. Então, resolvi escolher um time do Brasil e um time dos Estados Unidos, representando, então, o Santos e o New York Cosmos. Detalhe para as opções de troca de cor do uniforme, tanto do jogador de linha quanto para o goleiro. Tentei achar o uniforme mais perto do New York Cosmos e o do Santos, mas, infelizmente, você só consegue trocar a cor do primeiro player. Aqui marca o início da partida, onde tem uma foto aí, que parece muito a foto do Palmeiras, nem do Santos, nem do New York Cosmos, mas do Palmeiras. Não entendi, mas foi assim que apareceu o pôster. Aí começa a partida, a jogabilidade é bem travada, os controles não são nada responsivos, mas dá para se divertir. O problema é a confusão dos botões. O B, ao mesmo tempo que passa, também tira a bola. O chute também dá carrinho. Então, o jogador fica um pouco perdido com tanta informação, mesmo quando você não tem a bola. Você sente isso claramente nos controles. Detalhe para a foto real de um jogador, quando o gol é feito. Claramente, o chute não é uma coisa precisa. A bola pode subir muito, quando você aperta o botão com força. Mas também não é claro se tem o comando de força no chute. Então, ele realmente é um jogo bem confuso. Outra coisa que marca esse futebol é a tela na diagonal. Lembra um pouco o FIFA 94. Mas tem uma jogabilidade bem complicada para enxergar a outra parte do campo. Sempre que tiver uma falta ou algum evento, você consegue ver essa tela azul com o autógrafo do rei. Fica a dúvida. Será que eles achavam que a camisa do Santos era amarela, que nem a da seleção? Mais uma vez, o chute para fora. Por causa do comando do chute. Aí, uma falta dentro da área, que não é pênalti. Não faz sentido nenhum. O goleiro pega. Eu gosto muito da animação do goleiro pulando na bola. O jogo tem impedimento, mas é bem confuso a regra de impedimento. Não parece nada com o futebol normal. Tanto que temos aí um impedimento no escanteio. O jogo passa a ser um pouco violento, porque para atirar a bola, o mais fácil é com o carrinho. Aí, mais uma falta, onde o goleiro fez a defesa de uma forma bem legal. Esse lance ilustra bem como é difícil o campo estar em diagonal e você perde a referência na hora de chutar para o gol. O jogo é divertido, nostálgico, pois se trata da carreira do rei no videogame. A Accolade e a Radical Entertainment não perdem tempo e já lançam, no ano de 1994, um ano depois, o novo Pelé. Esse é o Pelé 2, World Tournament Soccer. A tela de menu vem parecida com o primeiro jogo. Quando se entra nas opções, se escolhe então as configurações para começar o jogo. Aqui, se escolhe os times pelas seleções e não pelos clubes. Claro, escolhi o Brasil e tentei achar um outro esquadrão para competir com a nossa seleção. Detalhe para a descrição de cada time e o autógrafo do Pelé no final de cada descrição. Bom, depois de navegar pelo mapa, escolhi o Brasil e ele vai enfrentar então a Espanha. Times escolhidos, hora de começar a jogatina. Detalhe para a opção de jogar com mais jogadores no seu sofá. A partida começa e logo de cara vem o FIFA 94 na cabeça. O que era uma mera lembrança no primeiro jogo, agora é muito parecido nesse segundo. O time continua jogando num campo em diagonal. Os dribles são sempre mais fáceis pelas laterais do campo e o jogo continua bastante violento. Nova animação do escanteio para escolher a direção e a força. A visibilidade continua muito difícil pelo campo estar na diagonal. Os goleiros são bem treinados e a animação de pulo continua bem legal. Nova animação do escanteio agora o jogo tem animação na hora de comemoração dos gols. É um jogo mais amigável de jogar. Como eu disse, lembra bem o FIFA 94, então é mais familiar para os gamers. Fiquei curioso para saber se o Pelé está no jogo. Não achei ele no primeiro jogo, então fui atrás da escalação nesse segundo jogo. E realmente não está lá o Pelé. Mas alguns nomes são bem familiares e aí na época de 1994 daquela Copa. Edmundo, Bebeto, Dunga, Palinha, entre outros, estão no squad aí de Pelé 2. O ano de 2009 marca parceria entre o Pelé e a Ubisoft. Academy of Champions Soccer é um jogo que marca a entrada do Pelé como técnico nos videogames. e ele vai ensinar esses novos jogadores a como jogar bola. Simples assim. O jogo, para mim, me lembra muito o universo de Harry Potter, misturado com The Sims. É uma nova proposta, mas bem alinhado com essa geração que jogava Nintendo Wii. É o Pelé presente na sétima geração de videogames. A Mia Hamm também está presente no jogo, diversificando e mostrando que futebol é para meninas também. Uma bandeira levantada bastante pelo rei quando em vida. com gráficos de desenho animado e de bis, Academy of Soccer traz então uma modernização no futebol, deixando ele mais popular e mais alinhado com a geração na época. Aqui você escolhe quem está jogando e entra com seu nome para o jogo. E, é claro, eu coloquei NT Games, o mito dos jogos de futebol. Uma coisa que eu reparei é essa assinatura do Pelé ali embaixo. Não parece o autógrafo do rei. Alguma coisa está estranha, hein? o menu é cheio de opções. Mas nós, claro, vamos jogar o modo história. Aqui já começa a animação do seu personagem. Ele está em casa, de repente, vem uma carta falando sobre a academia. Mas essa assinatura para mim continua muito estranha. o que será, hein? O que será, hein? realmente chegar na academia e encontrar o rei é emocionante. Mas quando ele mostra a carta, aquela assinatura realmente não estava correta. gosta dessa parte que ele resolve mostrar as habilidades dele no futebol para impressionar o rei. E não é que deu certo? O rei aceitou. E ele agora faz parte da academia de futebol. Vamos lá, NT! Vamos ser campeão! Essa parte eu gostei bastante do jogo. Tem um calendário para mostrar o que você tem que fazer no seu primeiro ano ou no seu primeiro termo, vamos falar assim que pode ser meses, na academia de futebol. E você começa treinando as habilidades. É um ótimo tutorial para aprender os controles, já que você tem que colocar o Nunchuck também no seu controle de Wii. E aí 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 Aqui confesso que me perdi um pouquinho nos controles na hora de trocar de um jogador para outro mas no final deu tudo certo É claro que tem o chute especial, não podia faltar em jogos de Wii, né? E aí 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 Deve ter Deve ter vários que esses jogadores têm mas eu fui logo no primeiro porque eu queria saber como é que funciona essa jogatina, né? E aí 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 Aqui com o meu amigo Ramo dos Jogos fala que comece a jogatina Isso aqui também é uma homenagem ao cara que faz a Copa de Futebol Véio lá em BH Bom, vamos que vamos Esse é o jogo do Pelé no Wii E é onde a gente tem o nosso primeiro amistoso aí como jogadores e participantes da Academia de Futebol do Rei A mira na hora do chute facilita bastante pra que você veja onde a bola vai Isso é bem próprio de jogos de Wii A impressão que eu tive jogando esse jogo foi do Mario Strikers Bem parecido em termos de especial jogabilidade movimentação e também na hora de roubar a bola Tô pensando em trazer esse jogo exclusivamente pro Cadeira Cativa no futuro e quem sabe a gente fazer então uma carreira nesse jogo aqui O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Uma combinação de controles faz com que você consiga escapar e driblar o seu adversário Bem legal essa ideia de drible desse jogo Aí resolvi arriscar o especial Será que deu certo? acho que vocês notaram quem é o narrador dos gols Fica aqui também minha homenagem à turma do Chaves Opa! Agora é minha vez de tirar a bola deles Claro que eu errei todos os comandos E ele passou por mim tranquilamente Opa! A mesma coisa para tirar a bola de cabeça Será que eu consegui? Talvez dos quatro jogos esse foi o que eu mais me diverti Não sei se é porque eu gosto muito de Mario Strikers ou porque a história do jogo é bem legal Claro Estamos falando de três gerações diferentes Mas essa realmente é a que tem o jogo que mais me cativou Aqui um bom exemplo de como os controles podem confundir Pelé com Academy of Champions Soccer vai voltar para o canal com certeza É isso aí Ntesada Espero que vocês tenham se divertido com os quatro jogos físicos que tem o nome do Pelé Lembre-se que você consegue jogar com o Pelé no FIFA você consegue jogar com o Pelé no Mobile mas são os jogos físicos que marcam as gerações de videogame que tinham o Pelé Bom, aqui fica a minha homenagem ao grande ao maior de todos e se tem alguma dúvida de quem é maior pode até ser que tem os jogadores que joguem melhor que ele mas ele é provavelmente o deus do futebol foi reverenciado até pelo Maradona né tem um vídeo muito legal na internet que você consegue ver em 2005 quando eles se encontram e é muito bacana ver o respeito mútuo deles jogadores que com certeza são lendas e que vão ficar aí para a história do futebol para a molecada nova eu aconselho você seguir o canal o Mr. Jersey ele fala bastante sobre quem é o Pelé o que o Pelé representou para o futebol através das sátiras que ele faz com as camisas e dos comentários dele que são bem apaixonados por futebol então fica aqui embaixo o canal do Mr. Jersey para vocês seguirem esse realmente é um grande fã e um grande santista mas um grande fã do Pelé e ele defende com unhas e dentes quem foi o Pelé bom gente é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo essa é a minha homenagem ao grande ao maior de todos obrigado rei eu sempre termino o vídeo falando joga em videogame mas dessa vez eu vou falar obrigado rei Pelé teria sido melhor ir ver o Pelé deixa eu voltar oi